O processo está andando, tem gente presa, tem gente depondo, o próprio ex-presidente Bolsonaro vai fazer o seu depoimento depois de amanhã, era para o ex-ministro da Justiça, Anderson, fazer também, Anderson Torres, ele está adoentado, não pôde ir, enfim, tem uma investigação em curso, e tem que ter porque foi gravíssima essa tentativa de golpe. Agora, quem de alguma forma apoiou aquilo, e nós vamos ver, inclusive cada deputado e senador que no 8 de janeiro postou comentários favoráveis àquela ação. Essas pessoas, inclusive, têm que se declarar impedidas de estar numa CPI, senão vai ser uma brincadeira, vai ter muita gritaria, é o estilo de alguns aqui, muito berro, muita histeria, mas a gente vai opor também a histeria à história dos fatos reais.